A gente vai falar sobre o assunto do momento, assunto muito delicado, interessante ao mesmo tempo, pra gente compreender acerca dessa temática que está em voga desde o início dessa semana. Conversando agora com a biomédica, mestre em terapia biomolecular e ozonioterapia, Ana Gabriela. Ela fala sobre o presidente Lula ter sancionado a lei que autoriza a ozonioterapia aqui no Brasil. Doutora Ana, como vai? Boa tarde pra senhora. Tudo bem, muito boa tarde pra vocês e seus ouvintes aí. Que notícia maravilhosa, né? Exatamente. Liberaram o ozônio agora. Exatamente, doutora. E esse assunto a gente acabou tendo mais acesso a ele durante a pandemia da Covid-19 por causa de uma recomendação da Prefeitura de uma cidade de Santa Catarina. E aí causou muito debate naquele momento. E agora ele volta com essa autorização por parte da Presidência da República. E eu queria que a senhora explicasse, muita gente debateu a temática sem ter nenhum conhecimento. Eu queria que a senhora explicasse o que é ozonioterapia, doutora. Olha, a ozonioterapia, ela começou há muito tempo. Desde 1800 de tempo. Na verdade, ele começou a ser utilizado como um antibiótico, né? Ele é um gás, eles são três moléculas de oxigênio. Então, ele acabou sendo trabalhado como antibiótico durante muitos anos após a Segunda Guerra Mundial. E nisso, depois vieram os antibióticos, né? A indústria farmacêutica. E o ozônio, ele acabou ajudando, né? Não só em função antibiótico, mas também antifúngica, antibactericida, né? Ele vai trabalhando desde problemas de garganta a tireoide, a dores, inflamações de uma forma geral. Então, o ozônio, ele... Por que que ele teve essa repercussão toda? Porque o ozônio, ele é um medicamento natural, ele é um medicamento barato e que ele trata várias doenças, né? Então, a grande polêmica no Brasil, ele é utilizado há muitos anos, mas eles não tinham permitido ainda profissionais da área de saúde, graduados, a trabalharem com o ozônio. Eu trabalho com o ozônio... Perdemos o contato com a doutora Ana Gabriela, estava explicando o que que é ozônio terapia, tratamento, diga-se de passagem, há muito tempo, há muito tempo, desde o século XIX, inclusive, ela explicando aqui para o nosso ouvinte. E a gente está tentando entender, porque veio a baila esse assunto, durante a pandemia da Covid-19, e a doutora Ana Gabriela estava explicando. Doutora, a senhora estava finalizando... Agora estamos te ouvindo, doutora. A senhora estava falando... Então, e aí como eu estava falando para vocês, eu trabalho com o ozônio há mais de 10 anos. E eu tive que mudar o meu registro, na época, para terapêutico, para conseguir trabalhar com o ozônio no Brasil, né? Aos poucos foram... foi liberando, há dois anos atrás, liberaram para a odontologia, e agora liberaram para a URSS, em território nacional, né? Mas, na verdade, ele já era, sim, para a terapeuta, agora abriu para todos os profissionais da área de saúde. Doutora, quando a senhora falou exatamente sobre isso, quem pode usar o profissional da área da saúde apto e agora autorizado, a gente acabou tendo esse corte. Eu queria que a senhora repetisse, por gentileza, quais os profissionais da saúde que têm agora autorização para uso da ozônio terapia, para aplicação da ozônio terapia? Hoje em dia, todos os profissionais da área de saúde, desde que tenha a formação em ozônio terapia. Que é um curso que é como se fosse uma pós-graduação. Claro, então, há necessidade de ter esse curso, então, uma espécie de pós-graduação, a senhora explicando. Doutora, a senhora diz também que são vários tratamentos que a ozônio terapia acaba abarcando. Para a gente entender, de uma forma bastante tranquila, quais tipos de doenças a senhora poderia citar? Que tipos de tratamentos a senhora poderia citar para que o ouvinte que está nos acompanhando possa entender algo que já existia há tanto tempo, inclusive? Existem vários tipos de aplicação do ozônio, Thiago. Então, o ideal, por exemplo, há um problema de garganta, como foi falado muito a questão do COVID. Por quê? O ozônio aplicava atuando a intimidade do paciente. Entendeu? Então, as aplicações, o ideal vai ser o paciente procurar o profissional da área de saúde. Quem pode fazer o ozônio? Todas as pessoas, desde que não tenham problemas com trombose em atividade. Por quê? Ele trabalha diretamente no sangue, né? E como ele é um oxigênio ativo, ele vai fazer com que a trombose ali, o trombo onde ele está naquele lugar, ele vá circular mais rápido. Então, lá na minha clínica, nós fazemos um exame que a gente faz antes do paciente começar qualquer procedimento para ver qual é o tipo de aplicação que pode ser realizado. Então, problemas como infecção, problemas como inflamação, artrite, artrópico, problemas de dores de forma geral, sinite, sinusite. Também temos paliativos para tratamento de câncer, né? Que a gente faz um tratamento para ajudar no processo tanto de quimioterapia, radioterapia e terapia dos contásticos com os outros. Doutora Ana, por que que há alguns profissionais, inclusive da saúde, que colocam em xeque a eficácia do tratamento da ozonioterapia? Doutora, há alguma injustiça contra os defensores desse tratamento? Tiago, hoje nós temos evidências científicas ao nosso lado, entendeu? Então, quem tiver dúvida, os profissionais que eu falo, que não sabem a respeito, procurem saber, porque nós temos evidências científicas, temos casos clínicos comprovadíssimos, né? Então, hoje a dificuldade que se tem com a ozoneterapia é porque na maioria das faculdades não se apresenta essa matéria, né? Então, chegam nas pessoas, nos profissionais, algumas evidências com relação ao tratamento, né? Então, por falta de conhecimento, as pessoas falam que não funciona, né? Mas, assim, hoje a gente tem todo um aparato, toda divulgação científica que mostra e prova, né, que a ozonioterapia tem efeito, sim. Para a gente encerrar, doutora Ana, eu acho importante a senhora destacar também e explicar para o nosso ouvinte sobre aquela prefeitura de Santa Catarina que defendia a ozonoterapia no tratamento da Covid-19. A senhora, como competente profissional, pode explicar se, de fato, o tratamento é eficaz contra a Covid-19, contra o coronavírus, ou não existe estudo? Ele é um tratamento paliativo. Por quê? A gente não pode falar 100% que ele cura o Covid ou que ele não deixa de inflar no organismo da gente. Aonde que ele vai auxiliar? Ele vai auxiliar aumentando a imunidade desse paciente, certo? Como também alimentação, auxilia, né? No caso que foi feito em Santa Catarina, ele foi um procedimento por tanto choque nas pessoas. Porque a ozonioterapia era feita através da via retal, né? Então, isso causou uma certa polêmica por conta disso. Mas existem vários outros tipos, né? Através do sangue, através da soroterapia ozonizada, que também auxilia em todo esse processo, né? E o que ele vai ajudar? Ele vai ajudar a aumentar a imunidade desse paciente, que nisso pode, sim, ajudar esse organismo a não receptar o vírus da Covid-19, tantos outros vírus também que estão por aí. Influenza ou qualquer outro tipo de gripe, ou o processo virar, né? Ô, doutora, a pessoa que é diagnosticada com baixa imunidade, tem esse problema, pode fazer uso da ozonioterapia? Pode e deve, tá? Para qualquer pessoa que tenha sistema imunológico ruim, ajuda muito, tá? Em todo tratamento com... para aumento de imunidade.